Fala galera, aqui é o Cara de Jogo e é mais um vídeo de World of Tanks com a aproximação da chegada da planta tecnológica da Tchecoslováquia. Surgiu aí em ofertas especiais o tanque premium, o Ziska Skoda T40 que eu acabei de adquirir, não perdi tempo. E vamos para as batalhas testar esse novo tanque que surge em World of Tanks. Ok, o mapa é Porto Neve, estou aqui com o meu tanque premium nível 6 da planta tecnológica da Tchecoslováquia, o Ziska Skoda T40, tanque médio nível 6. Bom, enfim, esse tanque premium tem aí como histórico um projeto, ele chegou a ser um tanque da empresa Skoda, foi apresentado aos militares da Tchecoslováquia, mas não foi produzido. Contudo, esse tanque traz aí algumas semelhanças ao VK301T da planta tecnológica alemã e também do T-34 soviético, mas ele traz um canhão de 88mm que faz um baita estrago no adversário. Se você decidir adquirir esse tanque, você vai precisar de uma tripulação bem treinada, porque ele tem aí algumas deficiências, a mobilidade dele é muito boa, a habilidade dele já desejar, o canhão ainda que poderoso, ele tem uma mira que demora muito para fechar em cima do adversário e muitas vezes imprecisa. Então, prepare-se para treinar sua tripulação, para fazer disparos rápidos em movimento, disparos com a rotação da torre, porque você vai precisar para conseguir fazer boas batalhas. Veja bem, eu fiz apenas um disparo, quando você pega os tanques de nível próximo ou 6, você arrebenta, até mesmo quando vem a partida nível 8, você tem que fazer ótimas partidas. Quais são as características desse tanque? Ele tem aí uma potência de motor de 700mm, limites de velocidade de 50mm, rotação do chassi 38mm da torre 32mm, blindagem bem fraca 65mm 40mm da torre 65mm 40mm. Ele tem um canhão de 88mm, munição 80mm, com dano 165mm a 275mm e penetração de blindagem de 109mm a 181mm, taxa de tiro de 8.7mm, alcance de visão 370mm e ele faz batalhas até o nível 8mm. Tanquezinho com ótima mobilidade, é um bom caçador, mas prepare-se para treinar sua tripulação, porque você vai sentir muitas dificuldades, é o que eu tenho passado com esse tanque. Eu consegui fazer algumas batalhas excepcionais, você consegue levar muitos tanques adversários para a garagem, mas com frequência você é destruído por conta da baixa blindagem do tanque. Você tem que ser mais rápido que o adversário e detonar ele antes. A taxa de tiro desse tanque é um porém, ele tem um canhão poderosíssimo que demora para recarregar, é um diferencial, algo que dificulta nesse tanque, preste atenção nisso. Diferente do T-34 que gosta de disparos, esse daqui demora um pouco para conseguir fazer o disparo. A taxa de tiro dele é de 8.7mm, e jogando no matchmaker 5, 6, 7, 8mm, você vai encontrar tanques mais rápidos, inclusive os leves. Bom, a artilharia deu um vacilo, eu acabei cercando e levei a melhão. Batalha praticamente vencida, consegui fazer as minhas vítimas dentro do campo de batalha do porto, eu acredito que eu não vou conseguir fazer outro disparo. Veja que demorou muito para fechar a mira e ainda o camarada de equipe que entrou na frente. Mas quando você acerta o adversário, você tira muito HP dele, é um canhão muito poderoso. Bom, terminou a vitória, deu aí para inicialmente mostrar e falar um pouquinho sobre esse novo tanque e essa nova plana tecnológica que está para chegar. O pessoal que eu detonei, ajudei a detonar e a minha colocação no ranking. É isso aí, se você tem interesse em um tanque rápido com canhão poderoso, você tem a seu alcance e os Isca T-40. Gostou do vídeo? Deixa um like e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!